Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 10 a partir do versículo 24. É o último desse capítulo. Acompanhe essa leitura maravilhosa. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. Mas ao justo se lhes considerar o seu desejo. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio. Mas o justo tem fundamentos eternos. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o manda. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas é destruição para os que praticam iniquidades. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não a herdarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada. Mais um conselho de Salomão. O preguiçoso, quando você o manda fazer alguma coisa, é como fumaça nos olhos, fica ardendo. O preguiçoso, quando você manda ele fazer alguma coisa, é como vinagre nos dentes, amargra. As pessoas preguiçosas, qualquer coisa que você orientá-la para ela fazer, ela acha ruim, ela não gosta. Então, meu amigo, se você quer contratar alguém, nunca contrata uma pessoa preguiçosa. Contrata quem tem coragem, quem vai à luta. Deus gosta de quem luta, de quem tem coragem, de quem trabalha, de quem batalha. Existe um ditado que diz, quem madruga, Deus ajuda. Então, esse é o conselho de Salomão. Quando nós temos sabedoria, conhecimento, nós nos damos bem. Então, é assim que nós temos que estar diante de Deus. Quando nós estamos no conhecimento, no entendimento, dentro das palavras de Deus, nós somos abençoados. Nós temos bênção do próprio Deus sobre as nossas vidas. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo.